Olha, vamos falar agora de Santa Clara de Assis a ser celebrada amanhã pela igreja. A jovem que decidiu deixar tudo e seguir a vida de pobreza e abandono a Deus. Com certeza, um exemplo, né? A véspera da festa desta santa muito querida dos brasileiros, os nossos correspondentes na Itália contam como a vida de santidade de Clara inspira ainda hoje tantos jovens. Toda esta festa aqui na porta da Basílica de Santa Maria dos Anjos é a celebração por uma meta alcançada. Estes 300 jovens caminharam durante 10 dias em direção à porta santa da Porciúncula e no percurso à companhia de dois santos que também enfrentaram tudo para seguir os caminhos de Deus. Com Santa Clara e São Francisco aprendemos mais sobre a beleza de seguir a Deus, de dar a nossa juventude a Ele. A história dos santos não para no tempo. Esta graça se atualiza hoje. Continua movendo novos corações. E neste caso, os santos de Assis ainda movem muito. Seguindo o ritmo de franciscanos e clarissas, estes jovens não economizam forças e nem alegria. Estou com o coração muito feliz por ver estes jovens que se encontraram com Jesus Cristo, com um abraço misericordioso do Pai. Este encontro é um entre os muitos outros promovidos por franciscanos e clarissas aqui em Assis e, é claro, no mundo inteiro. Nós conversamos com três jovens que trabalharam na marcha. Alegria estampada por terem encontrado o amor de Deus. Nós fizemos um caminho de confiança em Deus, de apreciar o dom da vida e de voltar ao essencial. E a nossa meta era a Porciúncula, a porta do céu. E andar em direção a ela nos fez viver esta boa expectativa da eternidade. Às vezes as pessoas colocam a alegria e o serviço a Deus como se fossem duas coisas que não pudessem caminhar juntas. Só que é o contrário. A alegria é um dom de Deus e ao servir eu não perco nada, mas ganho ainda mais. Uma juventude que reza, que faz festa e que segue os ensinamentos de Santa Clara e de São Francisco. Como, por exemplo, o de uma amizade sadia que ajuda neste caminho para a eternidade. No abraço apertado, parecem dizer, vamos conseguir. Depois de muitos dias dividindo estrada, novas amizades para não desanimar do longo caminho em todos os momentos da vida. E, é claro, eles contam com amigos do céu. Santa Clara é uma companheira. Ela me dá bons exemplos. Posso me inspirar em sua vida. Ela chegou à plenitude. Nós, jovens, também queremos chegar lá. Temos sede do céu. Que anche noi giovani ricerchiamo. Eu quero ir cominciare o cabelo, atravessando a porta do céu. Aplausos. Tim.